no vídeo de hoje o papo interessante vai te ensinar como fazer uma recarga pelo aplicativo da caixa após entrar no aplicativo caixa você vai perceber que aqui não tem as opções para realização de recarga então sendo assim você vai arrastar a sua tela para cima e logo abaixo você terá a opção de acessar todos os serviços você vai clicar nessa opção e após isso você vai vir nesse espaço que você está vendo aqui na lupa e vai digitar recarga assim que você começar a digitar recarga vai aparecer para você a opção recarga de telefone logo abaixo você vai clicar em cima dessa opção e logo vai aparecer para você a opção de você colocar os números de telefone você vai colocar o seu número de telefone em cima com o ddd e logo abaixo você vai repetir esse número para que não haja erro após colocar o número do seu telefone você vai vir aqui em continuar clica nessa opção e aí você vai vir na operadora você vai escolher a sua operadora clicando em cima dessa setinha que tem logo após esse espaço aberto você vai clicar em cima e aqui você irá escolher a operadora do seu celular você vai selecionar a operadora no meu caso é a vivo clico em cima eu vou clicar em continuar e logo após vai aparecer para mim a opção de valores que eu quero pagar por essa recarga no meu caso vou colocar 15 reais mesmo que é o mínimo e logo vou vir em continuar após isso vou confirmar se os dados meus estão corretos se é esse mesmo valor que eu quero colocar e sendo assim confirmando o telefone tudo corretamente eu vou vir novamente arrastar a minha tela para cima e logo abaixo eu vou clicar em continuar novamente clico em continuar e aqui eu vou digitar a senha de transação lembrando que essa senha de transação não é a mesma senha que você digita no caixa eletrônico na hora de fazer o saque e muito menos a senha que você usa para entrar no seu aplicativo essa senha de transação ela só é exigida quando você vai fazer alguma transferência fazer pics e também para você pagar contas beleza então é essa senha que você vai utilizar se você ainda não tem essa senha eletrônica você precisará ir até um caixa eletrônico e lá você vai selecionar a opção de senha eletrônica e aí você conseguirá fazer essas transações após digitar a sua senha eletrônica você vai vir aqui novamente em continuar veio em continuar estando tudo corretamente a senha os seus dados tudo certinho você receberá um comprovante de pagamento e aí sim logo após alguns segundos estará chegando para você uma mensagem no seu celular de que a sua recarga foi efetuada com sucesso beleza gente então esse foi o nosso vídeo de hoje como fazer recarga pelo aplicativo da caixa eu espero que esse vídeo tenha te ajudado se você gostou curte compartilha se inscreva no canal se tiver dúvida ou sugestão comente aqui embaixo e nós iremos te ajudar o mais breve possível beleza e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho